E aí, Rafael Detona, solta pra ela só um pouquinho de putaria, vai! E aí, Matisse! Solta a putaria pras piranha, cachorro! Senta na piroca, toca! Trava a tia, né, que se joga! Senta na piroca, toca! Trava a tia, na pia, na pia, na pia, não se joga! Trava a tia, na pia, na pia, na pia, é que se joga! Trava a tia, na pia, na pia, na pia, na pia, é que se joga! Senta na piroca, toca! Hoje o pai tá chefe, da MAC tá tranquo, não! Hoje o pai tá chefe, da MAC tá tranquo, não! Copo de uísque na mão, skunk, não deixa na boca! Dedinho pro alto, ela sarrando na minha roda Copo de uísque na mão, roi bota do peito na boca Dedinho pro alto, ela sarrando na minha roda Dedinho pro alto, ela sarrando na minha roda E aí, Rafael Detona? Faz sua pegada, hein, filha da puta E aí, Matisse? Solta a putaria pra aspiranha, cachorro Solta a putaria pra aspiranha, cachorro Solta a putaria pra aspiranha, cachorro Sentando a piroca toca, traba tcherex e joga Sentando a piroca toca, traba tcherex e joga Traba tcherex e joga Sentando a piroca toca, traba tcherex e joga Hoje o pai da chefe da MEC tá tranquilão Copo de uísque na mão, skunk nordeste na boca Dedinho pro hotel assarrando na minha roda Copo de uísque na mão, roi bota do beck na boca Dedinho pro hotel assarrando na minha roda Dedinho pro hotel assarrando na minha roda É o véu, detona na divulgação, porra!